Fala aí galera, aqui quem fala é o Karoma, estou aqui neste vídeo de Minecraft no pack de mods chamado o Mundo Supremo E agora irei para a confi com esses três lindos ao meu lado Também eu entro na conversinha, olha que foi voltar a minha vida Então galera, estamos aqui nós três, como prometido Nós três Nós quatro E o que a gente vai fazer galerinha? É eu, eu gosto de onde eu passo, eu gosto de brilhar, tá ligado mano? Tá, eu já estou ficando com fome já Tá, vamos começar a fazer o que todo Minecraft ano faz no começo né Uhul, a coisa mais emocionante do Minecraft Madeira, madeira Olha a galinha já ali ó Olha, muita carne ali ó Vai lá Karoma, pega Cadê? Ah, que galinha gorda ali ó Calma aí que tem um urubu de chão aqui, pera aí Nossa, chega aí Karoma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Faz espada aí, faz aí Não, vamos na mão mesmo, nós é macho velho Vai lá na mão, isso, isso, na mão Vem galinha Uhul Eita velho, ficou tudo preto, corre Oh mano, essas galinhas são É de demônios daí velho Sai da minha vida Ah, elas não vão me matar cara, elas têm pouco dano Tem pouco dano, eu estou com meio coração Sai dessa vida, eu vou tacar ovo nelas Nossa, ficou escuro Ah, que merda cara, que isso, tá escuro aqui Com meio coração Olha lá, que 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 eu morri Sai, sai Não vai morrer E eles ainda trouxeram as galinhas pra cá Ai meu Deus Ah malandro, que isso, que galinha violenta Oi Oi A gente tem que fazer uma espada rápida É, faz rápido que tá chegando Tá chegando Tá chegando Dropa muita carne essa galinha Dá pra nada Pô Ah, isso é Essa madeira Essa madeira de madeira Olha essa espada de madeira aqui Essa madeira de madeira Nossa Não, só matando na mão, mano Ah, aí eu dropo Sim, ela É Dropa os itens se eu morrer? Não Ok Nossa, tipo Bugou a galinha aqui Nossa Não Bugou a lady aqui, mano Eu tô vendo umas mil ladies Remoendo numa bola Assim Deixa aí Se você só vai ver se eu buguei mesmo Então nem Bom, vamos pegar madeira Ó, galera Sabe o que eu tava pensando? Como somos quatro Somos quatro Nós poderíamos delimitar o mapa em seguinte Norte, sul, leste e oeste Cada um pegava um canto Um construiria pro norte Outro pro sul Outro pro leste Outro pro oeste O que que vocês acham? Tem barboleta Tem barboleta Pode ser Tem barboleta Tem barboleta Não, eu vou ser galente É porque a galinha tem a Se tem uma coisa Ah, não, é Você vai Você vai Você vai do discote já Bem, maldita Combinou com a minha roupa Eu vi uma galinha Não, na boa Por que que tá Uma baladinha aqui? Meu céu fica piscando Ah, sério que eu morri Com uma queda Tipo, de dois blocos? Eu pulei Nada Nada, a hora que eu Certo parte do mapa aqui Para pra mim Tá Entendeu? Pra você Vou achar daqui É impressão minha Ou o tempo parece Meio Preto É, eu também notei Que tá meio Sei lá Escuro Amarelado Sai Sai Mano, o bagulho O que que é isso aqui? É um Enderman Um Enderman mendigo Aqui, ó Olha a picareta de madeira, mano É um andarilho, cara Hã? É um andarilho Ai, que voto Esse aqui é o Chaves Naquele episódio Que ele é expulso Da vila Agora é engraçado Tá meio dia E tá Né? Nossa, tem uma galinha Pincada aqui E sabe o que é incrível? Você bota o brilho no máximo Daqui a pouco você vai lá E ele não tá Ué? Ele baixa sozinho Valeu mesmo É? Deixa eu ver Deve ser algum mod Que de De lucrução Não dá Não dá Não dá pra botar não É, ele mesmo vai e baixa Te obriga a ficar Meio que no escuro, entendeu? Como assim? Eu tô envenenando Eu quero o brilho Maldita borboleta Morre Desgraça Eu acho que isso aí É bom a gente tentar corrigir Porque senão Ih, tem um carinha Cabeçudo Nossa, ele aqui pra falar Pra vocês, galera Aqui, ó, dentro Eu apertando o U Eu consigo ver os bagulhos Que eu consigo craftar Tá ligado? Ai, maldita galinha Nossa, que forte Tô bêbado É bem isso Vou pegar a pedra aqui Pra fazer uma espadinha Mais forte Que esse pedaço De cacetete Que eu tenho aqui Não faz nada, não Não tá resolvendo A situação, não Já vimos Já vimos Porque o Big Man Chegou nessas horas Tá Tá, tá todo Sai, maldita Rapaz do céu Sente a minha potência Olha o tamanho da minha espada Maluco Ô, caramba Deixa uma galinha pintada Te bater Cadê? Pintada? Não, onde você tá? É tipo uma onça Pintada, mas galinha Vocês foram pra que lado? Eu tô atrás de você É só o Pigman Que se perde Não, eu tô vendo vocês Mas vocês estão tipo Longe, treada Eu tô em cima De uma montanha Excelente Tô aqui De seu lado Na verdade eu não vejo Mais vocês Vamos pra onde? A gente podia Vamos delimitar O Norte, Sul, Leste e Oeste No spawn Olha aqui Eu tô perto de teres Então vocês estão indo pra onde? Seguinte, faz aqui No crafting table Vou fazer uns bagulho aqui Não, se você apertar F3 Se você apertar F3 E andar pra uma direção É que aqui tem baladinha Meu céu Ah, não Deixa eu ir pra aí Vamos pro outro lado Seguinte Mas aí Quem é que vai pra aquela floresta ali? Tá doido? Não, pro outro lado Lá pra frente ali Não pra estada aí Como é que é, Lord? Pra onde que eu vejo? Que é Sul, Norte? É F3 No F3 Tem ali No XYZF No F tem mostrando Se é Norte Sul, Leste e Oeste Norte Eu vou pro Sul Então vamos pra cá Olha isso Ah, peraí Eu peguei um Tá vindo pro Sul Então Não, peraí Tá vindo pro Norte Ou pro Sul? Cara, deixa eu ver pra que lado Que é o Sul O Sul é pra lá, cara É pra aquela direção Eu tava indo pro Sul Então vamos pro Norte Tchau, amigos A gente vai pra cá? Oeste é leste, né? Adeus Hã? Oeste É, sei lá Oeste é oeste E essa? O Macadão Oeste Ah, pra mim é essa Norte, Sul Não Ih, caramba É, é, é É, é É, é É, é Burro que eu sou, mano Leste Nica linha Ele passou direto Por mim, né? Oeste Ó, tem um ninja ali, ó Tem um ninja ali, ó Cadê vocês? Mas eu não quero ir morar no gelo Tem gelo aqui? Não tem Se tem gelo, deve ser pra cá Então Ali Essa primeira aventura Eu vou morar com Vou ficar com vocês Pô, não tem cinquenta modos nesse troço Não tem nada aqui que tenha bússola Ah, tem que fazer a bússola Interessante Nossa, eu tô com muita fome, viu? Aí acabou a baladinha Eu tô com três caras de bússola Nossa, Adam Nossa Oh, caramba Você tá perto da gente? Eu tô Como eu não vejo você? É que é o seguinte Quando você é boss Você toma um líquido Pra ser Daí você vira deus e Fica invisível Nossa, olha a recepção lá em cima, ó Loool Será que ele senta lá? Vamos lá, vamos lá Eu tô com muita fome, viu? Eu também Falei fome, já Vamos fazer um churrasco de inauguração? Vamos Cadê? Eu vou levar refrigerante, né? Todo mundo quer levar refrigerante Ali tem uma galinha do mal, viu? Tipo Se eu for levar refrigerante Eu nem bebo tudo, mano Eu não tô bebendo refri, então Desculpa Ah, ó Uma dica que eu vou dar pra vocês Quando vocês vêm um monstro marinho Não Joguem ele na água Ele recupera a vida na água, tá? Oh, é só meu mapa Que fica construindo no far? Eu não tô no far, eu acho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai, eu vou morrer Não, me ajuda Me ajuda, me salva O que é isso que tá batendo nele? Como assim? O caramba tá indo pro outro lado que vocês? O caramba tá invisível Meu Deus Vai morrer todo mundo agora Que rebosse Eu tô corrigindo o mapa Morri também Me pediram Me pediram ou não, né? Era difícil de ir, ó A Lady e o Lorde falaram Para que eu não viesse nessa floresta Mas como eu sou vida louco Tá entendendo? O mundo não tá renderizado, meu Deus Que é isso? Eu vou tirar essas partículas Nossa, todos os minérios Dá pra pegar com picareta de pedra Ai, meu Deus Que é isso? Quero ver Ô, por que que eu tô tomando dano na água? Aí É água venenosa Venenosa, cara Ah, lógico Vamos fazer uma briga Tá ficando de noite Tem uma galinha que taca flecha, mano É tudo lá, gente Não era que tinha uma montanha aqui na frente? Aham Nada Você vai cair no buraco de novo Caraca, tá tudo bugado Eu acho que eu vou ter que relogar, não Não relogar, não Ô, tinha uma galinha que taca flecha, mano Cadê as minhas picareta? Eu tenho assim Acaba aí Depois eu vou fazer Ó, galera Depois eu vou fazer um time Caso vocês querem entrar no time Daí, tipo Tu e eu Eu faço time pra vocês Essa seria o seu nome Que eu digo que eu faço Ah, que errado Quanto você saca um ovo nas costas Eu vou fazer time pra vocês depois Pra vocês não se bater Ah, ah Mas eles não vão gravar junto Ah, pega Ah, é Então, beleza Ih, maluco Passei em algum poison Alguma coisa aqui Pô, essa floresta aqui é do mal, maluco Você tem o que ir de entrar aí? Acho que a galera não tá Acho que a galera não tá vendo nada aqui Dos meus inscritos É, tu vai montar, achei Ah, precisa fazer uma floresta Ah Tá, como é que marca o ponto aqui no mapa? É... C, eu acho Não, o C parecia um troço mal bugado Vai, vai, vai Ah Aperta M e o E-Ponts, pronto Ah, tá DT Alguém tem fornalha aí? Eu vou... Acho que eu vou fazer uma Aqui, ó Vem pra cá Agora eu vejo você Uhul Luz Tem que, enfim Eu vou morar uma noite com vocês Pode? Pode Oba Eu vou roubar um carvão Roubei Você tem uma trailer aí? Eu te dou uma deira se você quiser Tem meio pouquinho, mas tem Como eu sou muito bonzinho Eu vou meter minha cara nessa Ó, eu vou descobrir qual é esse mod Que tá deixando escuro Não vai ficar Eu acho que esse também Das mortes lentas também é É O que mais que ele faz além disso? Não, esse vai sair também É ele que tá bugando É, nossa Ele bugou tudo o meu céu Aqui, ele tá tutus, tutus, tutus Quero ver aqui Hoje eu fico com outra Pensando em você Eu vou pegar mais madeira aqui Pra fazer Além de como eu não gosto De casinha pequenininha Eu vou meter essa daqui Porque senão Lol Ainda bem que eu fiz isso, Lady Você foi a luz Pra achar esse minério Outro minério Olha A claustrofobia Como é que é? Não É porque é casinha pequenininha Ai Muito ruim Pô, isso é preconceito Eu moro em apartamento Tipo, ó Pequenininho aqui Ah, não A gente tirou, hein Não deixava Tá tirando pro x1, hein Eu moro também em apartamento Que era muito ruim Não, não, não Sai daqui, maldito Sai daqui Não Sai daqui, seu maldito Você não é convidado Sai, sai, sai Não, não, não Vejo pessoas morrendo Vai explodir longe Vem, isso Vem aqui Lá de longe 3, 2, 1 Quer ver? Cara, meu FPS Ele tá tipo 30, 60 60, 30 30, 60 Eu tive que configurar meu fraps Pra gravar em 30 Porque tá tenso o bagulho O meu tá subindo e descendo Descendo e subindo Direto Você é a armadilha, caramba Não, eu acho É o piso Tô pegando o piso pra vocês Tô ligada Viu que vocês já prometeram Que vão me matar, né Ó, a Lady vai ficar bitolada Toda série Você é a armadilha? Série inteira Eu vi os comentários Dos teus inscritos lá Mandando explodir minha casa Só avisando ao pessoal Que a gente combinou, galera Que casa do outro A gente não vai explodir A gente pode até trollar Sim, é muito mancada Mas explodir casa Explodir casa é muito feio, galera Não pode Muito mancada É tipo Você Nossa, tem uma caverna aqui É preço minha Não, explodir a casa do cara É tipo Explodir a casa do cara É tipo A galera fala Explodir a casa do cara Aí Você tá lá jogando No seu Craftland Eu falo o Craftland Porque é o mais conhecido, né Aham Aí você vai E reclamar Ah, o Craftland Não cuida Ele nem em casa Os caras grifaram Ah, é filho Não é Tu quer explodir a casa dos outros Não quer que explodir a tua Não Isso é uma caverna? É Não Era pra ser Oh, olha Que bonito Ô, ô Ô, ô Caramba Hum É Esse Esse daí é legal Mas se tu apertar U Nele Tu vai ver que Ele pode ficar mais legal ainda Como assim? Aperta U nele Ele fica muito bonito Se eu trabalhar nele Se você esquentar ele Maluco Deixa eu ver Esquentar ou se eu Coisar ele? Se você esquentar Aí Aliás Eu acho que se juntar 4, né? Não É 6, ó Marble e Pilar Ah, nem precisa esquentar no caso, né? É, ó Quer ver? Rapaz do céu Que bonito Maluco Ah, não Mas aí é o Pilar, né? Mas tem o chão também Eu acho que o chão tem que esquentar Deixa eu ver Vamos esquentar Saudades? Não Não dá Então Olha aí Se tem o chão aí Deixa eu ver Se dá pra fazer O que é o chão, mano? Eu sei Marble, slab Não Meu, ia, ia, meu, iô, iô Eu não tinha o chão, vida? Acho que tinha Mano Espera ainda Marble 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 Nossa Que susto O que é isso? O que é isso? Quem tá morrendo aí? Não Eu Ué? Ô, tem um maluco Teve um maluco É um ninja Ai, meu Deus Ah, ô, o cara GGWP É, beleza GG Matou todo mundo, ninja O maluco invade a casa de vocês E mata todo mundo Esquarteja a família inteira Meu Deus O que é esse um Enderman aqui? Tem É, eu acho que eu já morri, mano Nem, nem sei Batejou todo mundo, meu Cara Vou matar ele, esse maldito Matei Seu fedido Nojento Fedorinho Nossa, eu ainda tô Lagado aqui Ah, matou Agora que viu o cara Vou matar Beleza, né Tipo, o cara matou todo mundo No É, tipo Entrou assim Like a boss Assim Fui e te roubei Triple kill Fui e te roubei 3x1 Mas também Tá todos armados, né E os mobs aqui Não são nada Nada fraco, né Nossa, tá vendo? Ó O Lady Ó, tem um Ai, que susto Esse bicho tá me seguindo Tem um zumbi Que taca flecha Maldito Que susto Que massa, maluco Um zumbi Que taca flecha, mano É, e agora A Lady tá sendo perseguida Pelo Enderman E alguém fez um buraco aqui Pra eu não passar, né Não é, Lady Ai, meu Deus De novo, Lady Esse buraco aí O mutante esqueleto Sério? Matei Caraca Eu só ouvi Vem, vem, vem Vem aqui na porta Meu Deus O que é isso? Zumbi O mutante Cadê, cadê? É onde? Cadê? Aqui na porta Vem, vem, vem Calma, calma Me trancaram aqui embaixo Como é que eu vou subir? Ai, meu Deus Caiu ele em cima de mim Peraí Ó, eu não posso nem ficar Chegado no meu buraco Me tranco Caiu na minha cabeça Ai, meu Deus Mas tu me prendeu Ele tomou minha espada Ó, tem um tio de arma ali fora O zumbi tá caceteando ele Eu vou ajudar Vai que eu pego a arma dele Vem, vem, vem Ele pega Ele pega toda a ferramenta Que eu pegar, ó Ele é ladrão Eita, ferram Caraca, gente Ele pegou tudo que eu tenho Ai, meu Deus Mutante esqueleto Por que que não aparece O life dele? Tomou um tiro Ah, tô vendo agora Tô vendo agora Cara, quem que tá matando O mutante já? Eu Eu tava morrendo pra ele Não matando Só 34 de vida Sai, sai, sai Ai, caramba Mutante Tá muito zoado aqui, né Ele sumiu Gente, não dá tempinho demais Ô, quebrou meu 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 bagulho Ai, morri Ixi Quase Meu Deus Tá muito zoado Mataram, mataram, mataram Mataram Ah, eu acho que eu bati na Bati na pessoa errada Cara, tem 11 Ah, agora tem 11 Nossa, tá Nossa, esse céu aqui Tá, dance, dance, dance Ele tá feio Dance, dance Tweet, tweet, tweet Quero ver Ô, tá muito escuro, velho Não dá pra enxergar Tá, tá muito Muito Eu vou botar dia, vai, gente Pelo amor de Deus Não, calma, calma Já vai ficar de dia, já A lua tá descendo Ai, meu Deus Nossa Tô te... Ô, céu, gente Que louco Ah, não Ah, morri Pronto Acabou certo Acabou É isso aí Essa série fica por aí Por que que eu agora A gente mora Virou um fuzoei de bicho, meu Maluco do céu Tem como dar TP aqui Nesse troço Sabe o que foi que nasceu No spawn Ah Um boys Dois insetos Nossa Soldier bug Nossa, quanto bicho tem aqui, velho Vocês vieram tipo um inferno Eu tenho que tentar Entrar aqui Tá, deixa sair o bicho Gente, tá insano Nossa, os bós eles estão se matando Olha lá, ó Deixa ele se matar Deixa a treta É treta Vai de escopeta Tipo essa galinha Atacando flash em mim, velho Sabe aqui, maldita Ai, gente Tá insano Ah, não Vamos lá Ai, Lorde Caraca Você trouxe o bicho mais novo lá Tem alguém tacando rosquinha aí pros lados Pera, Lady Pera, pera Pera Vai, vai, vai Pera como ele vai matar Olha só Eu ganhei Insect wins Peraí, Lorde Deixa eu pegar ali Pega lá Pega, mano Corre O boss está atrás de você Ai, que que é isso? Dito Ai, ai Ai, ai O cara roubou minha espada Como assim? Ai, me trancaram aqui pra fora Ah Ah Até o maluco que bota pedra Mano Cara Eu só sei que eu quero morar muito longe de vocês, velho Nossa Nossa Ai, meu Deus Não, 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 não Não, minotauri Eu não vi, não Não vi, não Não, ela não está fazendo nada Oh O brilho, vocês percebem que ele altera Tem bichinhos Bichinhos A Lady falando aqui A minotauri não está fazendo nada Ela me mata Eu passei por ela Ai, ai Ele me matou Caramba Paul, como é que está? Até esse cara Cara E se eu der uma dica pra vocês? Nossa O maluco está até super saiyajin Coloque em pacífico Até os mobs sumir Bom Eu vou fazer Eu vou fazer isso Porque não está dando não, gente Não dá, meu Está doido Tá O pack já começou com a maior adrenalina do mundo É Estão matando Eita fé Surgiu 1.200 Tá, estou pegando fogo agora Não sei nem da onde Travou todo mundo aqui Ó Eu só Aquele Aquele esqueleto mutante Que a gente viu Só tem pedaço do corpo dele Desalacido Mas tem uma vaga sem querer aqui Apareceu conquista Tombador de vaca Que é isso, hein? Olha o bug aqui Alguém morrendo aqui Cabeça pulada Tombador de vaca Eu estou vendo aqui Um Sei lá Um braço de alguém Um pedaço de corpo aqui De esqueleto Estou vendo muitos pedaços de esqueleto Bom, avaliação A gente precisa Bugado ali, ó What the fuck A gente precisa aperfeiçoar o mod Sim, ó Esse é o primeiro vídeo O que a gente precisa fazer É pra você tirar Estudos antes do céu Ali, né Esse que morre da animação Porque fica esse bug aqui Ele deve travar bastante também Sim Vamos descobrir qual o mod Que está deixando tudo escuro Exato Isso aí Illumination artificial Aí Uma coisa não faltou no vídeo Que moda é essa, Pigma? Ih, eu já minerei um monte Vocês estão aqui Se batendo Eu já fiz minha casa Esse merveg aqui O do Prometeu Acho que é isso Prometeu É, Prometeu É isso aí Eu estou pegando Quartson Tinhore Pô, a casa da Lady do Lord Aqui tinha um Um poço de Não, é de Marble Como é que é? Marmore Marble Isso aí não está parecendo uma casa Está parecendo mais um túmulo Porque é quantas vezes que eu morri aí É Isso não é uma casa O céu não está nada legal pra mim O céu ali Eu disse que ele está ficando bêbado já O céu também está Tuts, tuts, tuts Epilepsia para todos Olha Tuts, 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 tuts Vamos ficar de 5 segundos Quero ver Quero ver Ué, ó Com o F1 ele para Tem uma centena de Lady aqui Quem gosta da Lady aqui O sonho está realizado Não, ele para Se você olhar diretamente para o céu O meu para pelo menos Vai Tuts, tuts, tuts Epilepsia Todo mundo foi Sobe aí, Lornay Cara, borboleta Onde a Lady está Não dá nem para Botar bloco Como assim? Eu estou aqui fora, gente Eu vou pegar todos esses Marmory Aqui antes Ah, vocês estavam bem perto Da minha caverna Agora Espera aí Deixa eu tirar as Crofts De saber o que está Entrapalhando Olha a Lady Tem centena de Lady ali Ai meu Deus Olha isso Para de brilhar no céu Agora eu vou ir um pouquinho Ali fora Porque eu cansei de pegar Marmory Valeu pela escada, Lornay Ah, eu não quero mais ficar Nesse lugar aqui, não Nem eu, tá? Doido Cemitério aqui Nossa Sabe o que foi que nasceu? Primeiro nasceu um Um mutante esqueleto, né? Depois nasceu um mutante Zumbi que eu vi E ainda o Boys lá Dos insetos, meu Tá? Doido Cheio de Boys Aqui no começo do jogo, meu Agora deixa eu perguntar A que distância A gente vai fazer as casas? Ah, podia ser um pouquinho longe Tá no Pacífico ainda Tá no Pacífico Tá, vamos É, vamos aproveitar Nossa Uma fileira de Pigman aqui Aqui eu tô vendo Um braço ali Aqui eu tô vendo Um monte de esqueleto Com Lorde Aqui tem a cabeça Aqui, aqui tem a cabeça Vai entender, malandro Cadê o Lorde? Vem aqui Vem aqui pra uma print Do lado dos Buds Vem Lorde Cadê o Pigman? Vem Vem Ele sempre é do que? Ele é sempre do contra Deixa eu vir aqui no meio Olha, tem um monte de bug meu aí Escravizaura Escravizaura Print Print Tá, e essa foi O fim do capítulo, acho Porque Ai Acabou Eu vou encerrar por aqui, galera Eu também vou encerrar por aqui Porque Cansei de morrer Já deu, meu Já deu Eu vou encerrar por aqui também, então Ao encerrar aqui a série A gente vai revisar os modos, tá, galera? E no próximo episódio vai estar tudo ok Porque Olha o quantidade de Pigman morrendo E só pra avisar, galera Também A partir dos próximos episódios Vai ser gravado cada um Em seu canal Aí vai ser um por um Cada um É, tipo A visão de cada um praticamente vai ficar Tipo, não vai ser a última vez que nós vamos gravar Nem juntos, nem nada A gente vai combinar mais vezes pra gravar juntos Gravar Tanto em tanto tempo Alguma coisa juntos Exatamente Mas pra ver a versão de cada um O que cada um tá construindo Você E ó Durante as gravações A gente pode Eu espirrei Tô ligado A gente pode Se comunicar através do chat Pode um visitar o outro Isso Através desses balões mágicos aqui Que fazem a alegria Ó, Pigman Depois você olha no meu canal Pra ver você morrendo aqui, ó Eu morrendo onde? Infinitamente Você tá morrendo aí, ó Eu tô morrendo aqui? Aham Ah, você tá Ó, o Lloyd tá morrendo aqui, ó Ó, o Lloyd O Pigman tá morrendo Perto da casa da Lady Pra mim E quem quer ver a Lady A Lady morrendo lá? Eu só vejo o Pigman morrendo Eu vejo a Lady morrendo aqui A cara dele É um V1 morrendo Eu vejo a Lady centenas de vezes Pra frente aqui, mano Chega a doer meu olho Esse Tuti Tuti É, esse modo do Tuti Tuti A gente vai ter que tirar, viu Dá não, viu Epilepsia Fica aqui, ó Oh, Pigman Fica aqui do lado assim, ó Aqui, ó Ô, Lorde Racha carvão comigo Please Olha pra mim Tá muito da hora Você morre Eu nem vou pegar o carvão, não Eu vou pegar aqueles ali Posso? Ai, meu Deus Céu, pera aí Isso aí deve ser um frigorífico de porcos Não, não Pera Ô Você acredita que o meu bagulho do shift foi ativado, cara? Como assim? De apertar cinco vezes o shift Ah, tá Tecna de aderência Ai, meu Deus É pra acabar isso Tá É isso aí, galerinha Valeu Eu fui Cheiros Você foi, mas eu sou metido Eu vou ficar mais meia hora É isso aí, galera Meu vídeo é de uma hora Brincadeira Aí ela vai lá e fecha o server, né? É, eu também vou vazar, galera Derruba todo mundo Vocês reclamaram que Eles reclamaram que o vídeo vai ser só no sábado, mano Nossa, pessoal Ah, não É o que eu pensei É, sem sério Se for só no sábado, tudo bem Mas o pack vai demorar um ano Tipo, é uma vez por semana Mas a gente tem outras séries no canal Não tem só do pack E a gente pode escolher, às vezes, também gravar mais vezes Vai variar Vai variar Agora que a gente tá de férias Sem fazer nada Vocês vão postar, tipo, só no sábado É, se os meninos quiserem mais vezes Eu quero Não, por mim Grava o coro no tipo O cara não quer Ó, dá pra fazer o seguinte Já que a gente tem mais o sábado Que diga assim, né? Pra todo mundo tá junto E tudo, tá? Aí a gente pode gravar, tipo, no sábado Pelo menos dois episódios Dependendo do horário aí de vocês A gente, é Grava dois episódios Ou a gente faz o seguinte Durante a semana Cada um vai jogando Pede pra Lady abrir E grava sozinho É No sábado gravar junto No sábado gravar junto Pode ser também Pode ser De boas Uhum De boas na Lagoa Que eu acho que é mais A pessoa vai ficar feliz da vida Sim Daí tem mais episódios Porque, ó Eu consigo encaixar um episódio a mais na minha semana Eu também É Tá de boas, então E aí, porco pelado Porco pelado Você tava com a cabeça pra trás Deslocada, né? Tipo Muito deslocada Tava de mal Caralho, mano Que isso, véi? Que surto, cara Mas é É o que a menininha do exorcista faz Olha só que armadura OP dela Ah Tá chitando, hein? Não vale, hein? Dropou, dropou Assiste meu vídeo lá Você vai ver Tô brincando, relaxa Tipo Os meus também Eu minerei tudo Meus bagulhos Eu já tenho minha armadura inteira Eu tenho isso aqui Eu não sei pra que que serve, ó É pra esquentar, cara Tem que esquentar Isso daí É o que eu tenho de baixo Da pé Ah, e eu tenho isso aqui também, ó Ainda bem que a gente falou Que ia acabar o vídeo, né? É verdade, né? A gente ia acabar o vídeo Ô, galera Eu vou terminar o meu Fui 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 Não esquece de deixar o like É isso aí, like Fui Like favorito Fui Fui Ai, ai Amém